Primeiros passos na Wikipedia Poesia A poesia ou texto lírico é uma das sete artes tradicionais pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos, ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor como a do leitor. Poesia, segundo o modo comum de falar, quer dizer duas coisas. A arte que a ensina e a obra feita com a arte. A arte é a poesia, a obra, poema, o poeta, o artífice. O sentido da mensagem poética também pode ser, ainda que seja a forma estética, a definir um texto como poético. A poesia compreende aspectos metafísicos e a possibilidade desses elementos transcenderem ao mundo fático. Esse é o terreno que compete verdadeiramente ao poeta. No contexto mais alargado, a poesia aparece também identificada com a própria arte, o que tem razão de ser, já que qualquer arte é, também, uma forma de linguagem, ainda que não necessariamente verbal. É a arte de poetizar que nos permite exprimir aquilo que está dentro de nós. Também pode ser encarado como o modo de uma pessoa se expressar usando recursos linguísticos e estéticos. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org. Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade. E aí E aí E aí Obrigado.